Mãe, eu fiz esse vídeo porque eu queria te falar que eu amo muito você. Nós amamos muito você. Eu queria te pedir muito obrigada por tudo, por me ajudar nos momentos que eu preciso, quando eu tô triste, quando eu preciso de alguma coisa. Eu amo muito, muito, muito você. Eu não pude estar aí nesse momento, mas eu espero que você aproveite sua festa com suas amigas e com o seu marido. Um grande beijo, te amo muito. Tchau, mãe.